A Polícia Civil do Amazonas localizou ontem a lancha em que estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips. O local foi indicado por um terceiro suspeito que foi preso no sábado. As investigações continuam. Vamos saber mais informações com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está em frente à Polícia Federal aqui em Brasília. Oi Glauco, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham, né, isso mesmo. O Jefferson da Silva Lima, que estava foragido, se entregou à polícia na noite de sábado. Ele é o terceiro suspeito preso por envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Um deles, o pescador Amarildo da Costa Oliveira, confessou participação. Ontem o Jefferson indicou à polícia a localização da embarcação utilizada pelas vítimas. Segundo o delegado de polícia de Ataléia do Norte, ele estava a 20 metros de profundidade no rio Itacoaí. Vamos acompanhar aí o que ele disse. A lancha encontrava-se submersa a cerca de 20, 30 metros da margem direita do rio Itacoaí. E, além disso, acoplada a lancha, encontramos também, localizamos o motor e a marra, 40 HP e 4 tambores. Essa operação foi composta pela polícia civil do estado do Amazonas, mergulhadores do corpo de roubeiro, PM e a marinha do Brasil, que inclusive está conduzindo a lancha do local que foi encontrada até o porto de Ataléia do Norte. Olha, segundo a Polícia Federal, outras cinco pessoas foram identificadas por terem envolvimento nas mortes. As investigações continuam para esclarecer a motivação dos crimes. Também no sábado, o Instituto Nacional de Criminalística confirmou que os restos mortais encontrados na região do Vale do Javari são mesmo do jornalista Dom Filipes e também do indigenista Bruno Pereira. O exame médico legal indica que as mortes foram causadas por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. Renata. Certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.